Fala pessoal, tudo certo? Naço, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de Mortal Shell no Playstation 4, o jogo da Playstation Plus de dezembro. Estamos detonando esse jogo aqui, cara, e dá vontade até de platinar, tá? Estava vendo aí algumas coisas desse jogo aqui. Alguns troféus legais para a gente fazer. Quem sabe esse aqui seja um detonado aí de platina. Vamos ver como é que vai ficar. No último vídeo, a gente detonou o boss daqui. Acho que é Enrod o nome dele. Vamos continuar aqui, galera. Espero que você esteja gostando. Deixe já, eu peço para você. Deixe o like, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Beleza? Deixe o comentário aí, também gosto de ler e responder todos os comentários. Opa! Ai, carambola. Aqueles bichos. Leram e responderam os comentários. Leram e responderam os comentários. Já foi também. Só dois? Nem vi direito o que eu peguei, porque tem outra. Uma das... dos troféus é ler todas as inscrições, né? Toda a lore aqui. Você é maldiçado a nascer, prometido a morte. Esta é a fragilidade da nossa carne, mas é falsa. O presente da imortalidade está ao alcance, mas você precisa estar disposto a... Não dá para dizer em decifrado. A força se necessário, mesmo que você sofra infinitamente. Não há sem sacrifícios, mas há êxtase na agonia. Mais uma inscrição, tem que ler todas as inscrições aqui, para conquistar um troféu. Eu acho que é só isso. Acho agora que a gente tem que voltar para lá, não tem mais nada. Só mesmo a nossa querida Genessa. Agora é voltar, cara. Voltar de novo e ir para outra área. Qual a outra área? Vai ser de novo. Já foi. Vão ter... Muitos deles? Acredito que é só 10 de Tark que esses bichos dropam aqui para mim. Muito pouquinho. Tá, a gente veio daqui. Tem que estar preparado aqui para... Ih, tem dois. Cara, não rimos por aqui ainda não, então. Tem que chegar com tudo. Ah. Aff. 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 Tem que vir para cá, ó. E pegar aquele bicho depois. Esperar que aquele venha. E não vai vir. Vou pegar logo ele. Pronto. Aí sim. Fui bem espertinho agora. Beleza. Isso aqui foi até fácil, hein? Pegando a manha. Quem é aquele? Outro? De novo você? Ai. Ai. Poxa, cara. Eu me... 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 Me vi agora. Ó Droga, hein Eu tô queimando Cadê? Cadê? Ai Nossa Ah, eu vou queimar, eu vou morrer Sabia Tome Ai, cara Ai, cara Onde é que eu vim me meter aqui? Aí A pergunta que fica agora é Eu peguei aquela Eu peguei aquela Pra baixo ali Ou pra cá A gente passou por ali, né Eu acho que mudou Tinha um mob aqui, ó Aquele de caldeirão A gente veio de lá Voltando vão ter novos inimigos Eu cumpriu Eu comprei aquela habilidade, né Que diz que me dá mais Dá chance de De reviver mais uma vez Opa Tem três Só um, por favor De um em um Você Mais uma escritura do desespero Ai Movimentozinho que ele faz Pra queimar o chão Já foi Deixou um vislumbre Monumento das cinzas Tá, aqui eu acho que já é Ah, cara Que que é isso? Ai E agora? Ai, ai, ai Vou correr pra cá Pegou Aí, garoto Os dois de uma vez Ah, cara Que que é isso? É O que que seria? Ah, esse aqui, claro Será que eu tenho? Pois é O que eu tava falando Comprei a habilidade, né De Ganhar mais um Uma vida Será que eu já tô Com essa habilidade? Calmo 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 Não Ai Calmo Ai Calmo 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 Ai, carambola Pegou Mais um vislumbre Eu tô com 940 Tô com vontade de pegar Aquele item Tô indo pro lugar certo A saída daqui A mulher que vende o item De aprimoramento Aqui do selo Aqui eu não peguei Não usei a massa Fumegante Aqui Comprar a oferenda proibida Mas acho que é muito Tar Eu tô com 3 aqui E quantos Acho que já posso dar Dá uma Ai, não Tenho 3, né Eu preciso de uma de 15 Outra de 20 Outra de 15 também Tenho 3, tá? Ou 3 vislumbres 3 mais 4 7 8 9 10 11 12 Eu acho que dá Tenho 3 Tem 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Não Bora ver se a gente pega mais alguns Bora sair daqui Ok Olha É só brilhar Acho que não brilhava não, né Quer dizer que a gente pegou O que tinha que pegar aqui Temos que entregar Mas acho que eu não vou entregar agora não Que é a glândula lá pro NPC Que nos entregou o selo Ficou com névoa? Não tinha névoa antes Mudou, cara As coisas aqui mudaram Quem vem agora? Um por um, por favor Ai Ai, carambola Ai, carambola Cadê o negócio que me protege? Tem que tomar então Tem que botar aqui Isso aqui, ó Atribui espaço rápido Vamos por Nectar impuro Mais um E agora? Agora eu posso abrir isso aqui Agora Ah, agora nos baús Que antes não podia pegar Agora eu posso Pegar Está liberado Só que Olha os mobs que estavam aqui Estão todos mortos E agora quem tomou de conta Foi esses bichos Nossa Tem esses bichos Tudo que é lado Vamos pra cá Arredores de Fagrim Eita Mais um ali Foi também Pra cá tem algum baú? Não, né? Cara Esses bichos Tudo que é lado Tomaram de conta Mesmo aqui Comeram todo mundo Vem Vem Só um Só um Só um Pronto Pronto Tem outra ali Respostas Agora Agora tem uma Uma chama Aqui E vamos lá Pro outro lado Daqui a gente volta Lá pra outra Entrada Do veneno Do veneno Olha só Opa Aqui Vou até Comer mais um Desse Ai Olha isso Ai caramba Ainda bem Que eu estou ali Protegido Contra veneno Outra? Não tem mais ninguém Por aqui Por aqui Não Tá Teve um local Que eu não fui Cara Eu não me lembro De ter vindo Por aqui Foi um lugar Que eu não Vim Por aqui Não Vim? Ah não Vim sim É pra lá mesmo Não é? Vamos Bora matar logo Essa Tentar né Pelo menos Grisha De novo Ai Grisha Oh cara Esqueci Que ela Oh véi Aí Ih Cara Aqui está Meio complicado Recupera aí Isso Isso Ah Tem que sair Dali Bora Corre Ai Que bosta Olha isso O ataque Dessa bicha É monstro Ih Fiquei preso Fiquei preso Vou morrer Ai Vamos sair Que bom Vamos ver se a gente já para Aí Isso Isso aqui Ah Não acredito Que não pegou Dá pra parar De novo Dá Deu Oh véi Horrível Cara Isso Aqui Aê Horrível Horrível Esse lugar Aqui Para a gente Se defender Muito Curto Esse espaço Aqui Mas Deu Né Bora Abrir Aqui Tá Não é Pra lá Que a gente Tinha Que ir Venha Você Olha Eu fui embora Ah não Três Uma vez Ai Caramba Ó Ai Corre Ah Vai fora Muito bem Tá Eu tenho Desconsumível Aqui Tenho Mais Nada Pra Consumir Tá Eu tenho Muito Tar Vez Um Peguei Um Grandão Aqui Mas Beleza Quero nem Saber O que Tem Pra Ali Cara Eu acho Que aqui Eu estou Voltando Exatamente Aqui Já Ali Espero Que dê Ah Pra cá Que eu tenho Aqui Mesmo Espero Que dê Pra eu Chegar Lá Porque Minha Vida Ali Tá Por Um Fio Ah Dois De novo Não Deu Deu Outro Néctar impuro Novamente Será Será Que pra cá Tem Alguma Outra Coisa Chegou Outro Esse Esse Ataque É Mão Na Roda Né Só Dá Um Que susto Vai morrer Vou morrer Que droga Muito bem Pessoal Voltei Aqui Cara Eu pensei Que eu tinha Três chances Então A Gris Já está Aqui De novo Então Ela Vira Um Mob Normal Vamos dizer Assim Não Vira Um Boss Né Vira Um Mob Normal Caramba Andar Andar Ali Que me pegou De jeito Queria Só Um Um Por Vez De novo Por Favor Isso Ah Não Então Não Vem Só Um Por Vez Né Aí Pego Dois Dois Com Só Uma Caixa Dada Só Isso Morra Vamos ver O que é que tem Aqui dentro Se tem Algum Mob Acho Que Não Né Não Vou Nem Nem Ver Vamos Continuar Até Chegar Lá No Novo Mapa Ah E E... Vamos... Ah, caramba. Com cuidado. Qualquer momento pode surgir. Ah, legal, legal. Tem... Tem um troféu. Que a gente... Consegue matando... Matando... Um desses... Nossa. Matando... Ai, cara. Mas assim... Matando um desses bichos só na armadilha. Ai... Veio esse. Eu vou ver se eu... Esse aqui já se prendeu algumas vezes lá. Na armadilha. A gente pode tentar fazer esse troféu. Agora. Se ele se prender de novo. Não se prendeu. Venha. Cadê, cara? Passa e prende na armadilha. Olha. Acho que mais uma vez. Acho que mais uma vez. Mais uma. Tem que morrer. Fazer ele morrer para a armadilha. É um troféu. Não dá não. Que bicho forte. Será que não vai dar? Aí. Aí o troféu. Step go. Fazer ele morrer para a armadilha. Quem vem? Quem vem? Zayoram. Tem uma coisa para cá. Tem dois. Opa. Beleza. Veio só um. Tem um sapo nojento ali. Tem um sapo nojento ali. Aqui. Bora entrar? Sem mais delongas. Pegar isso aqui. Chale do mártir. Vamos entrar. Maravilha, maravilhosa. Vou falar com ela aqui logo. Sip this and you'll see. Tenho dez star. Dez slumbres, aliás. Aqui o tempo de recarga diminui. Ótimo. É isso que eu vou pegar agora. E o outro de baixo é o quê? Sip this and you'll see. Esse aqui. Solidifique-se no ar para criar uma área de impacto devastadora ao aterrissar. Dois mil e quinhentos. Acho que eu vou pegar esse aqui. Vamos lá. Dez. Vou pegar um desse. Treze. Bora, cara. Não estou tentando sair, não. Aqui. Ótimo. Acréscimo na determinação. não vou ler não tá e aí fica faltando esse aqui 20 vislumbres e mais 15 falta 35 vislumbres mais 2 2 e 500 de tar mais 3 mil 5 mil e 500 tá eu tenho muito tenho bastante certo pessoal então a gente continua no próximo episódio pegar isso ver se eu tenho mais alguma coisa aqui tenho mais uma tempera aí tempera 3 e só agora nível 3 da arma aqui ok? próximo vídeo a gente continua deixa o like, compartilha nas redes sociais se tiver deixa o comentário, não se esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho eu volto no próximo episódio, continua comigo até lá, falou, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti